Obrigada, presidente. Bom, primeiro dizer que a gente chega a essa hora da tarde esgotadas, exauridas, cansada de tanto escutar atrocidades, violências, ataques e desrespeito por parte dos parlamentares desta Casa. É um absurdo que esta comissão esteja perdendo tanto tempo para discutir algo que é inconstitucional e para atacar os direitos da constituição de família, de matrimônio, de uma parcela da população brasileira. Aqui se apelou a todos os tipos de discursos, inclusive tentando construir uma guerra entre a comunidade LGBTQIA+, e os cristãos do nosso país. Eu cresci em um lar evangélico, eu sou filha de uma mulher evangélica, minha avó é cristã, as minhas avós são cristãs. Não existe, deputado, sociedade brasileira, esta guerra que queira se criar. Essa ficção mentirosa para colocar pessoas de um lado e pessoas do outro. Nós estamos vendo aqui o malabarismo do cinismo, do malcaratismo, para fantasiar, para mascarar o ódio, o ódio puro, a intolerância, o preconceito, a discriminação, dizendo, ah, cristofobia, ah, falaram contra as igrejas. Não há nada contra as igrejas, até porque aqueles que aqui falam em nome de Deus, não fazem em nome de Deus. Porque é fácil falar em nome de Deus para conseguir abrir porta de igreja e enriquecer. É fácil falar em nome de Deus para se eleger, eleger o pai, o filho, a irmã, a mãe, o esposo. Agora difícil é praticar os ensinamentos que estão na Bíblia. Fazer do evangelho uma caricatice para pegar ódio e violência contra um grupo massacrado da sociedade brasileira. Não caiamos nesse cinismo, não caiamos nessa farsa, não caiamos nesse malabarismo para dizer que aqui estão os defensores dos direitos da comunidade LGBTQIA+, pregando contra os evangélicos, pregando contra as igrejas. Nós estamos falando que há determinados grupos que, inclusive, é preciso fazer a dicotomia. Fundamentalistas são diferentes de religiosos. Fundamentalistas são diferentes de cristãos. O fundamentalismo é um projeto de poder político, não é um projeto de poder religioso. Um projeto de poder político que se utiliza do religioso, se utiliza da espiritualidade, se utiliza da vulnerabilidade social das pessoas para impor a sua vontade. E a sua vontade é essa que nós vimos aqui. Que nós voltemos para as mazelas. Que nós sequer tenhamos direito a fazer xixi e cocô. Porque, de fato, foi o que nós vimos aqui. Não compartilharemos os nossos banheiros. Que Brasil é este, deputados? Aonde nós estamos? Se nós não conseguimos garantir o direito às necessidades fisiológicas de determinados grupos da sociedade brasileira? Se até as nossas necessidades fisiológicas vão entrar na esteira da discussão para que sejamos atacadas pela intolerância fascista e antidemocrática? Porque é isso também que está colocado. Esse projeto que tramita nesta comissão, ele é um projeto inconstitucional. E aqueles que temem a força da interpretação do Supremo Tribunal Federal, Alguns deputados disseram aqui que nós apelamos ao Supremo Tribunal Federal como nossos padrinhos. Não se trata de apadrinhamento. Não se trata de buscar o Supremo Tribunal Federal porque a gente quer algum tipo de benefício. Se trata de dizer que nós estamos em um parlamento que despreza constantemente a Constituição brasileira. Se trata de dizer que nós estamos em um parlamento que não cumpre o seu papel, que não cumpre o seu dever e nos obriga a bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Mas agora é claro que aqueles que respondem a inquéritos de crime no Supremo Tribunal Federal, aquelas e aqueles que compartilharam imagens dos atos golpistas no dia 8 de janeiro, vão atacar o Supremo Tribunal Federal porque são criminosos e respondem a inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Nós apelamos à luz da Constituição. Nós apelamos à luz da Justiça. Nós apelamos para que nossas famílias, nossos afetos, nossos corpos possam ser livres em uma sociedade que segue sendo recorde, inclusive comparadas a países onde a LGBTfobia é crime. Isso é um absurdo e esse parlamento deveria estar indo na contramão disso. Essa discussão é a vanguarda do retrocesso. Essa discussão em um país onde não é crime ser LGBT, mas segue matando de forma violenta a população LGBT, quem é mais. Aí os deputados pegam a palavra e dizem, deputada, nós não fazemos apologia à violência. Deputada, nós não compactuamos com a execução de nenhum homem gay, uma mulher lésbica, bissexual. Não posso acreditar que vossas excelências sejam tão burros e ignorantes. Isso para mim é uma farsa, é um teatro, porque não é possível desassociar o discurso da prática. Não é possível me convencer de que façam isso com consciência de que cada palavra proferida dentro deste parlamento tem a função e vai de encontro exatamente com a violência que são praticada nas bases da sociedade contra a comunidade LGBTQIA+. Não dá para acreditar no mau caratismo, não dá para acreditar no cinismo. A sociedade teve guerras históricas, horrorosas, e as piores delas foram aquelas que foram feitas em nome de Deus. A sociedade já tem exemplos de guerras que foram praticadas em nome de Deus e que extinguiram grupos da sociedade. Não adiantam usar o nome de Deus para tentar eufemizar. Não adianta usar o nome de Deus para tentar mascarar os ódios de vossas excelências. Outros já o fizeram e foram completamente escruéis. Mataram a sangue frio, sem dó, sem piedade. E usando o nome de Deus. As cruzadas é um exemplo disso. A escravidão é um exemplo disso. O nazismo é um exemplo disso. A ditadura militar que torturou, explodiu os silicones de travestis nos porões da ditadura, matou, escondeu o corpo, a fez também em nome de Deus. Nós não caímos mais nesta farsa. Nós não caímos mais nessa encenação de dizer ah não, nós estamos aqui falando em nome de Deus, então somos pessoas boas, somos pessoas dignas, honradas. Falsos profetas. São isso o que vossas excelências são. Usam o nome de Deus para pregar ódio, para pregar intolerância. Eu tenho certeza que se Jesus Cristo voltasse hoje, não seriam com vossas excelências que eles se sentariam. Seriam conoscos os oprimidos, os humilhados, os amaldiçoados, os apedrejados, aqueles que são expulsos de suas casas pelos simples fatos de serem quem são. Aquelas e aqueles que só tem como opção a prostituição, a marginalidade, a violência, por discursos como esses que são utilizados em nome de Deus. Deus deve estar envergonhado de tanta maldade, crueldade e ódio sendo proferado em seu nome. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui para alertar que não existe uma guerra entre cristãos e LGBTs quem é mais. Não existe uma tentativa de combater igreja. Não existe uma perseguição ao evangelho. Não existe um ódio a ninguém. O que nós estamos tentando fazer aqui com muito sacrifício e com muita dificuldade é defender os pouquíssimos direitos que temos em uma sociedade que nos pisa todos os dias, constantemente. É lembrar que nós existimos, que nossas vidas importam e que os nossos direitos são inegociáveis. Não nos vencerão pelo cansaço. Não nos intimidarão. Nós não recuaremos nem um pé da luta. Disseram, respeite não sei o quê. Respeite não sei o que eu lá. E eu digo, respeite a luta histórica do movimento LGBTQIA+. Respeite os nossos passos. Respeite as nossas trajetórias que nos trouxeram até aqui. E queiram vossas excelências ou não, terão que nos engolir. Porque chegamos aqui para representar a voz e o anseio de milhões de brasileiros que durante todo esse tempo foi esquecido, abandonado, apagada deste parlamento. Em 2023 só, esta casa recebe pela primeira vez na história as suas primeiras parlamentares transexuais e travestis. E a quantidade de horrores que nós já ouvimos aqui, nem um ano de trabalho nós já concluímos. A quantidade de atrocidade que já foram faladas aqui por aqueles que defendem a família, por aqueles que defendem a moral, por aqueles que defendem o bom costume, mas que vivem com a mente perturbada por um fetichismo biológico, sexista, genitalista. É preciso olhar para os desejos de vossas excelências. É preciso se curar com as próprias sexualidades para parar de atacar a sexualidade dos outros. são pessoas tão bem resolvidas, mas vivem na sanha fetichista de reproduzir discursos genitalistas. Falam em sexo o tempo inteiro. O tempo inteiro falam em sexo e querem atrelar essa discussão. A comunidade LGBTQIA+. Aqui ninguém falou de sexo, ninguém falou de genitália em banheiro, ninguém usou falas de baixo calão, como foram usadas na última sessão. Quem os fez foram os senhores de bem. Os mesmos senhores de bens que param nas esquinas de prostituição. Os mesmos senhores de bens que gostam de fazer sexos anônimos nos dark rooms de boate. É isso que nós estamos tratando aqui. É desses valores que nós estamos tratando aqui. É falsos moralismos e nós não permitiremos, não permitiremos que a nossa vida, que os nossos direitos, que a nossa garantia à cidadania, porque é disso que estamos falando, como quando falamos do reconhecimento à família, quando falamos do reconhecimento ao matrimônio. E não se trata de igrejas praticar ou não. As igrejas devem ter suas liberdades asseguradas. Ninguém está discutindo se padre, se pastor, se pai de santo, nenhum líder religioso, de qualquer denominação religiosa, terá que praticar algum tipo de cerimônia que não concorde. Aqui nós estamos falando de direitos civis. Aqui o que deve nos instruir, aqui o que deve nos reger é a Constituição brasileira e não a Bíblia, não a opinião de pastores, de padres, de ninguém. Nas suas igrejas, em seus templos, em seus púlpitos, vossas excelências terão a liberdade de casar ou de não casar, quem não queira. E tenho muita certeza que nenhuma pessoa LGBT irá procurar uma igreja intolerante, discriminatória e preconceituosa para fazer os seus casamentos. Então não sejam mal caráteres, deputados. Não queiram conduzir a sociedade brasileira a uma mentira para que as pessoas pensem, olha lá, querem tirar a liberdade da nossa igreja, olha lá, querem afrontar o nosso Cristo, querem atacar a nossa Bíblia, porque assim como eu, vossas excelências sabem que não se trata disso. Assim como eu, vossas excelências sabem que o que nós estamos tratando nesta tarde, desde as 10 horas da manhã, cansadas, muito mais cansadas do que vossas excelências. Porque para vossas excelências virem aqui, deferir ódio contra nós é muito tranquilo. Agora, para nós, estar sentada nessa cadeira, ouvindo as asneiras, os horrores, as atrocidades que são ditas, sabendo que são a nossa vida, a vida das nossas companheiras, a vida das nossas irmãs, só quem já perdeu uma LGBT, só quem já viu uma companheira ser morta numa esquina de prostituição, sabe a violência do discurso que é dito aqui. Para nós isso dói, porque nós não viemos aqui montada na farsa, nós não viemos aqui montada no cinismo, nós viemos aqui com a nossa verdade, nós viemos aqui com a necessidade, com o objetivo de reconstruir esse Brasil para todo mundo. E cada palavra de ódio que é dita dentro desse plenário atinge diretamente a nossa existência e a nossa vida. Mas isso não vai nos fazer recuar, isso não vai nos intimidar, nós resistiremos fortemente, até porque estar aqui hoje, suportando os horrores que vocês me dizem, já é um ato extremo de resistência. Ter sobrevivido a este espaço, ter sido expulsa de minha casa, aos 14 anos de idade, por minha mãe, que foi cooptada por um discurso como esse, tendo que viver da rua, a prostituição, ter sobrevivido. Eu sou uma sobrevivente do ódio de vossas excelências e ocuparei este lugar para continuar esbravejando, gritando e lutando pelos direitos da minha comunidade. Não abriremos mão de nossa humanidade, não negociaremos os nossos direitos, não abriremos mãos de nossa cidadania. Não adianta fazer malabarismo, não adianta querer dizer que nós somos as que brigam, as que gritam, as que não sei o quê, as que são odiosas. Isso, a história não deixará passar batido. Basta as pessoas analisarem, basta um pingo de cuidado para analisar o que está acontecendo aqui, para que se saiba quem é quem e qual é o papel que cada um está cumprindo. Se o papel de vossas excelências é continuar aprofundando desigualdade, é continuar aprofundando ódio, miséria, violência, de vez combater os inimigos comuns da sociedade, fiquem à vontade. O nosso papel seguirá sendo denunciar e seguirá sendo dizer que nós queremos viver em uma sociedade que nos respeite. Nós não queremos mais direitos, nós não queremos privilégios, nós queremos viver em paz, nós queremos andar na rua sem ter medo de levar uma lampadada na cara, de ser agredida, de ser estuprada, de ser violentada. Como, por exemplo, o caso de Keron, de 13 anos de idade, uma travesti no Ceará que foi morta, espancada, aos 13 anos de idade, por ser travesti. Que a Lida Silva teve o coração arrancado e sabe o que o seu assassino disse? Sim, Sorrel, confesso. Fui tirar o demônio dela. Dandara dos Santos, espancada à luz do dia, torturada, suas imagens disponibilizadas nas redes sociais para que todos assistissem. E vossas excelências querem me dizer que os discursos de vossas excelências não corrobora com a violência estrutural, histórica e esmagadora que assola a comunidade LGBT, quem há mais neste país, nos poupem, se espoupem, porque nós não cairemos nessa falácia. Nós não cairemos... ...dependente dos debates que vossas excelências façam nesta casa. Nossos amores seguirão firme e forte. Nós seguiremos de pé, amando, beijando, sentindo e vivendo os nossos desejos que não se tratam de escolhas, que não se trata de opção, assim como vossas excelências não optaram e não escolheram ser cisgêneros ou heterossexuais. Nós também não escolhemos ser transexuais e travestis ou homossexuais. Que fica... ... 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 Obrigado.